Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, você vai conhecer três novidades secretas da One UI 5.1 com o Android 13. Uma das novidades só tinha nos iPhones, agora está presente na One UI 5.1. Bom, antes de mostrar para vocês, eu preciso te dizer que o seu like é muito importante nesse vídeo. Além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. Então, se você gostar do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Então, vamos lá, pessoal! As primeiras novidades que eu quero apresentar para vocês estão lá no menu de modos e rotinas. Para acessar, é só você entrar nas configurações do seu aparelho, arrastar um pouco para cima, até você encontrar o menu de modos e rotinas. A primeira novidade que eu quero mostrar aqui é que agora você pode definir um papel de parede diferente para cada modo. Então, assim que você fizer as configurações iniciais de cada modo, vai te dar a opção aqui de alterar o papel de parede da tela de bloqueio e também da tela inicial. Outra novidade bem legal aqui é que a gente ganhou uma nova rotina de papel de parede. Então, você pode criar uma rotina para alterar o papel de parede da tela de bloqueio e também da tela inicial automaticamente. Para criar essa rotina, é só você clicar aqui em rotina, obviamente, e logo depois clicar aqui no botão de mais. Então, se algo acontecer, vai ser executada a ação que você definir aqui embaixo. Então, aqui em si, eu vou colocar por período, tá, pessoal? Então, eu vou definir aqui a hora inicial e também a hora final. Mas lembrando que aqui na parte de cima, você pode escolher do amanhecer até o anoitecer, do anoitecer até amanhecer do dia seguinte, né? Você também tem essas opções aí para que os seus papéis de parede sejam alterados automaticamente. Então, aqui na hora inicial, como agora são 15 e 14, eu vou colocar as 3 e 18, tá, pessoal? Essa é a hora que o meu papel de parede vai ser alterado automaticamente. E aqui na hora final, eu vou colocar as 3 e 19, tá? Eu estou colocando esse tempo mais longo para dar tempo de mostrar aqui para vocês os meus papéis de parede sendo alterados automaticamente, beleza? Então, logo depois de ter definido aí os horários, é só clicar aqui em concluído. E agora, aqui embaixo, eu vou adicionar a ação. E como vocês vão ver aqui agora, apareceu essa nova opção de papel de parede. Então, clicando aqui, eu vou selecionar essa opção do meio para alterar o papel de parede da tela de bloqueio, né? Então, eu vou escolher esse papel de parede aqui e clicar em concluído. Agora, eu vou adicionar outra ação para alterar também o papel de parede da tela inicial. Então, eu vou voltar aqui em papel de parede, alterar o papel de parede da tela inicial. Vou escolher aqui o papel de parede e clicar em concluído. Aqui também, pessoal, olha só, quando você salva, você consegue renomear a rotina e consegue também colocar uma foto ali de perfil nessa rotina, beleza? Logo depois, é só clicar aqui em concluído. E como vocês viram, o papel de parede que eu estou usando aqui na minha tela inicial é esse, né? Bem bonito. E o papel de parede que eu estou usando na minha tela de bloqueio é esse aqui. Então, quando chegar às 15h18, vai ser alterado automaticamente aqui os papéis de parede do meu celular. Prontinho, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, o papel de parede da tela inicial do meu celular foi alterado automaticamente. Vamos ver se o papel de parede da tela de bloqueio foi alterado também? Olha só, também foi alterado. Então, você pode usar essa nova rotina aí de papel de parede para fazer essa alteração automática. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa novidade. Galera, é o like de vocês que me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal. Então, se você ainda não deixou o seu like, já sabe, né? Já pipoca o dedo aí no like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e marca a opção de todas para você não perder nenhuma notificação do nosso canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais. É isso mesmo, galera. A One UI 5.1 ganhou um novo recurso bem legal que antes só tinha nos iPhones. Bom, esse novo recurso é bem útil para você recortar objetos e pessoas de fotos. Vamos dizer aqui que eu estou precisando da foto desse celular para criar uma capa de vídeo aqui para o meu canal. Então, para recortar esse celular é muito simples, é só manter o dedo pressionado em cima da foto até recortar. Como vocês estão vendo aqui, o celular já foi recortado. Quando você solta, aparece ali a opção de copiar, compartilhar e salvar. Como eu vou precisar dessa imagem aqui, né, para criar uma arte aqui para o canal, eu vou salvar a imagem. Mas você também pode usar esse recorte para fazer uma postagem aqui no Instagram. Então, eu cliquei aqui na opção criar para pegar esse recorte que eu acabei de fazer. É só clicar naquele adesivo ali na parte de cima e logo depois vir aqui nessa opção que aparece o ícone de mais. E olha só, já apareceu aqui a foto. Então, é só clicar e aumentar o tamanho aqui. Você pode diminuir também. E olha só como o recorte dessa foto ficou praticamente perfeito, né, pessoal? Tem algumas fotos aí que não vai ficar com essa perfeição toda. Mas como eu falei, vai depender da foto. Agora, me diz aqui nos comentários o que você achou dessa novidade. Bom, agora eu quero saber se o seu celular já recebeu o Android 13 com o OnioEye 5.1. Aproveita e me diz também aqui nos comentários qual foi a novidade que você mais curtiu. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, mas não deixou o seu like ainda, já taca o dedo aí no like. O seu gostei é muito importante, além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E como vocês estão vendo aqui do lado, nesse vídeo aqui de cima, eu te mostro mais novidades da OnioEye 5.1. E nesse vídeo aqui de baixo, eu te mostro todas as novidades do Android 13. Então, vale muito a pena você conferir esses dois vídeos. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau.